Fala Feras, muito bom dia, Diogo Oliveira aqui, esse é o Minuto Falando em Finanças e atualizando as principais notícias do mercado financeiro nessa terça-feira, dia 15 de março, galera, metade do mês, chegando bem próximo do vencimento das opções desse mês de março, sexta-feira tem vencimento das séries C e O, fiquem atentos com relação a isso, porque se tiver manejo para fazer, precisa ser feito hoje e amanhã para não se surpreender próximo do vencimento, tá bom galera? Nós temos um cenário internacional bem conflituoso, principalmente no mercado asiático, fechando bem negativo, cresce por lá o número de casos de Covid, a preocupação dos investidores retirando o dinheiro do risco para não se prejudicar. Na Europa, os índices andam de forma estável, também nos Estados Unidos, uma leve tendência de alta, indicadores importantes da indústria chinesa positivos ontem e americano hoje tem indicador de inflação abaixo do esperado, isso é bom para a gente, vamos ficar atentos.